Meus amigos, hoje é 30 de novembro, eu estou às voltas com a organização da Jornada da Independência Financeira, mas não poderia deixar de vir aqui gravar um vídeo para você no encerramento desse ciclo do FGTS no ano de 2020. Como assim, Cleber? Encerramento do ciclo do FGTS no ano de 2020? Vamos lá? Eu sou o Cleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. A gente é quem mais fala de FGTS em toda a internet. Estou falando aqui de encerramento de ciclo, não quer dizer que não vão ter outros vídeos de FGTS. Eu recebo todos os dias centenas de dúvidas sobre vários assuntos do FGTS e nós temos também o aulão do FGTS e nós temos muitos alunos ao aulão do FGTS e o link para você entrar no aulão do FGTS está aqui embaixo. No ano de 2020, o ciclo do saque emergencial se encerrou. Isso não quer dizer que não vai ter outros saques do FGTS no ano de 2021, e eu já disse isso vários vídeos atrás. Vai ter saque do FGTS no ano de 2021 e também deve ter no ano de 2022. Os políticos já entenderam que o FGTS é muito querido pela população e ajuda muito a economia. O saque emergencial encerrou os saques em dinheiro, aquele saque que a pessoa não foi direto para a conta, que a pessoa não pegou no Caixa Tem, encerrou lá atrás, há alguns dias atrás. Vou até te falar a data. Encerrou aqui no dia 14 de novembro. Era a última data do calendário para o pessoal poder sacar. Mesmo assim, já recebi mensagem de pessoas, ah, não consegui sacar. Você baixa o Caixa Tem. Você baixa o Caixa Tem e transfere para algum lugar que você quiser. Hoje é 30 do 11. Hoje é o último dia que você tem para pegar o seu FGTS no saque emergencial. Se você não pegar hoje, se você não pegar hoje, o dinheiro vai voltar para a sua conta no FGTS. Você não perde o dinheiro, mas ele deixa de estar acessível para você. Vou repetir. Hoje, 30 do 11, é o último dia para você pegar o saque emergencial. Muitas pessoas nos mandam mensagem aqui perguntando assim, Kleber, vai ter outro saque do FGTS em 2020? Não vai. Vai ter saque total do não sei o quê de pandemia? Não vai. O PL 4085, que é o que resultou da MP 946, que os políticos deixaram caducar no Congresso Nacional, lá no dia 4 de agosto. Estou gravando esse vídeo dia 30 do 11, meus amigos. Olha quanto tempo já tem. Só lembrar você também que a medida provisória do auxílio emergencial, que saiu dia 2 de setembro, também não foi votada. E a gente tem dito sempre aqui que o pessoal vai empurrar isso tudo com a barriga. Essa MP do auxílio emergencial mesmo, provavelmente ela vai caducar. Acabou? Acabou. Porque o auxílio também vai até 31 do 12 de 2020. Por enquanto, não tem prorrogação de decreto legislativo da pandemia, não tem PEC emergencial, nada disso. Então, tudo está encerrando em 31 do 12, a depender dos números da pandemia, a depender desses dados aí do problema de saúde, vai determinar se a gente vai ter algum tipo de prorrogação. Passadas as eleições municipais, os congressistas voltam para Brasília, eles têm que votar o orçamento geral da União para o ano de 2020. Mas em relação ao FGTS, o assunto que mais traz perguntas e dúvidas das pessoas aqui, o ciclo do saque emergencial, ok? O ciclo do saque emergencial se encerrou. Mas se você não transferir o dinheiro hoje do Caixa Tem para uma outra conta, o dinheiro vai retornar lá para o fundo. E você que é nosso aluno lá no Aulão, ou você que já está velho de guerra aqui com a gente, que acompanha nossos vídeos com atenção, sabe que a característica do FGTS é ser fechado. Se o dinheiro cai lá na conta, você não tem acesso para sacar ele a hora que você quiser, que é o que muita gente gostaria que fosse possível, poder pegar o FGTS em várias situações, de preferência na hora que a pessoa quisesse. Eu sou favorável a esse tipo de coisa. Só que conhecendo a legislação como eu conheço, eu digo que isso nunca vai acontecer, ok? Nunca vai acontecer. Eu gostaria muito que o governo criasse uma alternativa para que você pudesse investir seu FGTS aqui e ali, beleza? Mas teria que mudar muita mentalidade, muita coisa nos políticos em Brasília. E isso é muito difícil de acontecer, né? O Brasil anda, mexe, se mexe, mas não muda, não é mesmo? Mas não muda. Vamos ver se nos próximos anos a gente vai tendo uma flexibilização maior do FGTS. O saque-aniversário é uma flexibilização. O empréstimo é uma flexibilização. Esses saques que começaram a acontecer em 2017, depois teve 2019, depois teve 2020, também é uma flexibilização. Se você olhar em perspectiva, o FGTS vai sendo aí flexibilizado. Minha proposta? Permitir investimento em ações. Quando o BNDES vai vender alguma empresa, quando a BNDESPAR vai vender alguma empresa, permitir que a gente que tem FGTS compre parte dessas ações e invista em outras coisas. Não aquelas furadas do pré-sal quando inventaram uma vez a Petrobras. Mas uma vez eu fiz da Vale, fundo de privatização da Vale, e foi muito bom. Poderia ser vantajoso. Ou permitir que a pessoa pegasse o dinheiro da FGTS, investisse no Tesouro Direto, que já é bem melhor, já tem uma remuneração melhor. Coisas assim que eu acho que poderia se fazer. Paulo Guedes, escuta a gente aí, Paulo Guedes. Para de querer inventar imposto novo, para de querer tributar o PIX. Escuta a gente na regra do FGTS. E por último, vou dar mais uma ideia. Acabar com esse negócio de, depois de três anos de inatividade, a pessoa ter que esperar o aniversário para sacar o FGTS. A pior regra do FGTS é essa. Eu proponho que ela seja extinta. Deu três anos a pessoa poder sacar o FGTS. Além disso, tem propostas no Congresso para o pessoal poder sacar quando tiver sido demitido. Ou então, reduzir esse tempo também de inatividade para dois anos, para um ano, para um ano e meio. Seria uma ideia legal. Hoje, hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui, talvez você vai assistir o vídeo depois, mas no dia 30 do 11, começa a jornada da independência financeira. Aqui no YouTube, às oito da noite, vão ser cinco lives. São cinco passos para você sair das dívidas, ganhar mais e investir com segurança. Comigo, nós vamos trabalhar com você para que você construa uma vida financeira diferente para o ano de 2021. O ano de 2020 foi muito desafiador. Muita gente, você, milhões de brasileiros podem estar endividados com a vida financeira bagunçada e não vêem saída. Vem para a jornada da independência financeira. É gratuito, é de graça, é online e é muito legal. Cinco dias seguidos. Depois de terminar a jornada, vamos abrir a inscrição para o curso de endividada e investidor, que também é fantástico. Nós temos centenas de alunos, mas aí você que decide se você entra ou não, vem para a jornada. Primeiro link aqui embaixo é para você se inscrever na jornada. Tem muito presente, tem muita surpresa, tem muita coisa legal para acontecer na jornada da independência financeira. Então, meus amigos, encerrou esse ciclo do FGTS no ano de 2020. Dificilmente acontece mais alguma coisa relacionada ao FGTS no ano de 2020. O que tem rolando ainda de FGTS? O empréstimo. E muita gente nos manda perguntas sobre o empréstimo. Então, vou trazer ainda alguns vídeos no ano de 2020 sobre FGTS? Claro que eu vou. para responder as dúvidas do pessoal do empréstimo, porque é incrível como tem muita dúvida. Porque a dona Caixa, a dona Caixa não decepciona nunca. Cada pessoa que vai na Caixa encontra uma situação diferente, encontra uma informação diferente, encontra um atendente que dá uma coisa. Outro dia, alguém me mandou ali que tem uma carência de dois anos depois que termina o empréstimo que o FGTS ainda fica bloqueado. Pelo amor de Deus, da onde as pessoas tiram isso? mas chegam essas informações malucas aí para a gente de vez em quando. Você sabe que a FGTS é aqui com a gente. Um abraço. Te espero na jornada. E até o próximo vídeo.